Oi turma, tudo certinho? O que significa fim da restrição específica? Vem comigo que eu quero te ajudar agora. Mas antes, te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra ficar por dentro e todas as novidades, se você tiver dúvida, ainda assim, por gentileza, deixa abaixo que será muito bem-vindo, tá certo? Galera, olha só, a palavra por si, ela já fala tudo, tá? Fim será interrupção, acabou, fim da restrição, né? Ali a pendência que você tinha, a restrição interna, talvez, muitos têm a restrição interna e ali o próprio sistema, ele faz ali uma análise, isso acontece muito pra quem tá cancelado ou bloqueado, tá? Então fim da restrição específica, então ele está especificando uma restrição, você sabe, ah Silvas, eu não sei qual é o tipo da minha restrição, mas o sistema ele sabe qual foi, se foi uma falta de atualização, se foi uma falta de um documento de levar, levar, de uma assinatura, de um termo, ou até mesmo de incluir mais alguém que você ainda não tinha incluído, e aí entrou em uma análise, e dentro dessa análise vai tendo um percurso, e quando chega ao final, geralmente o sistema solta, às vezes não solta, tá? Às vezes você passa por essa informação, fim da restrição específica, mas não vem no seu aplicativo, nos seus dados aí. Mas, esse fim da restrição específica, ele significa que já é o final, que aquele ali acabou, que o próximo passo agora é ir pra habilitação e liberação do benefício, caso você esteja em interrupção dos pagamentos, e aí acaba tendo a liberação. Fim da restrição específica, muita gente pergunta, é um bom sinal? É algo bom? Sim, é algo bom, mas se não apareceu pra você também, que está em uma análise, não fique preocupado, fique tranquilo, porque não aparece pra todo mundo. Pra algumas pessoas aparece, pra outras não. Fim da restrição específica, é isso aí, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e valeu.